Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em Amor de Mãe, capítulo de segunda-feira, dia 30 de dezembro, vejam só essa minha gente. Natália conta a Vitória que expulsou Carolina de casa. Amanda pede ajuda a Marina e conta que precisa fugir. Lourdes sai com Oliveira. Betina sugere que Magno se divorcie de Leila no mesmo dia de sua separação de Vicente. Érica e Raul discutem. Carolina fica encantada com o trailer de Durval. Camila conversa com Érica sobre Raul. Davi se preocupa quando não consegue falar com Amanda. Vicente contrata um detetive para investigar o envolvimento de Magno com o sumiço de Genilson. Vitória se sensibiliza quando Sandro afirma que Lourdes e os irmãos são a melhor família que ele poderia ter. Lídia pede que Raul fale com Vinícius. Sandro se envolve em uma confusão no trânsito com Raul, batendo o carro de Vitória no do empresário. Thelma revela a Gabo que tem um aneurisma. Amanda procura Davi e avisa que irá se afastar por um tempo. E ainda no mesmo capítulo, Álvaro não poupará esforços para se vingar de Amanda. Chocada ao saber que ele foi capaz de matar seu pai, a ex-secretária precisará pedir ajuda de Marina para não ter o mesmo destino do pai. Com muito medo de que Álvaro descubra que todas as informações foram repassadas para a ONG Planeta Vivo, Amanda ainda impedirá que Davi a encontre em seu novo esconderijo. Sem entender muito bem o que está acontecendo, Davi ficará de queixo caído quando ela avisar que se afastará dele por algum tempo. Apesar dos esforços de Amanda de manter Davi longe de confusão, Belisario ficará sabendo do romance entre eles. O policial corrupto dará uma dura em Davi para descobrir o paradeiro de Amanda, mas não conseguirá arrancar nada de Davi. Davi descobrirá através de Belisario que a namorada está mais encrencada do que imagina. Por ter aprontado com o chefe da PWA, sentindo-se traído pela namorada, Davi implorará para que Guará o leve até onde Amanda está escondida para um último acerto de contas. Após uma breve discussão, Davi colocará um ponto final no relacionamento dos dois. Livre e desimpedido, ele acabará se reaproximando de Vitória. Bom, vamos agora saber o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela? Camila levará um tiro e precisará fazer cirurgia. A filha de Lourdes será atingida durante uma aula e cairá desacordada. Lourdes e Camilo que estarão na escola levarão Camila desacordada para um hospital. Lá ela passará por uma cirurgia, mas sobreviverá. Vale lembrar que quando isso for ao ar, Lourdes pedirá demissão e abandonará a Vitória, passando a ser babá do filho de Álvaro e Verena. Muito assustada, ao ver a filha atingida por um tiro, Lourdes contará tudo para Álvaro e Verena. Explicando o que aconteceu, Lourdes, olhando para Álvaro, fala Eu não vou poder dormir aqui hoje de novo. Tenho que ficar com a Camila. Avisará Lourdes e Verena fala Claro que você tem que ficar com a sua filha. Coitada, uma professora trabalhando, tomar um tiro assim, lamentará a Verena. E Lourdes fala Nem me fala Eu vi a hora que a bala pegou e minha filha despencou da janela E ela, é tinhosa, disse que vai continuar dando aula lá, dirá Lourdes Aproveitando o momento, Álvaro fala Mais uma escola na área de risco Sua filha tem que entender isso, dirá o patrão Sem saber que Álvaro quer acabar com a escola, Lourdes fala E jovem, entende nada? Jovem é idealista, seu Álvaro Quem entende as coisas sou eu que tenho 58 anos nas costas Como dito a mãe Camila vai mesmo voltar a trabalhar assim que estiver alta do hospital Em uma conversa com seus alunos, a professora fala Antes de mais nada, eu quero dizer que estou muito feliz de estar de volta Cair só é problema para quem não sabe se levantar, né não? Vamos à chamada, dirá ela aos alunos E também nos próximos capítulos, Davi volta a ficar com Vitória Sensibilizado com o drama que ela vive com Sandro Davi se aproxima da mãe de sua filha E os dois dormem juntos novamente A partir daí, Davi e Vitória passam a ser um casal E é Davi, inclusive, quem encoraja Vitória a contar a Tiago Que ela é mãe de Sandro E o menino acaba recebendo a notícia muito bem Já em outra cena Álvaro e Estela viram amantes na novela das nove Depois de ser dispensada por Raul Em amor de mãe Estela vai arrumar outro amante casado Álvaro, a bonitona vai ser indicada Para pilotar o jatinho do empresário E os dois ficam juntos A essa altura, Álvaro e Verena estão em crise no casamento Justamente porque ele não quer respeitar o resguardo dela Os dois discutem Ele é grosseiro com a mulher E diz que vai acabar procurando diversão fora de casa Só que Verena nem imagina que o marido resolve mesmo arrumar uma amante Já em outra cena futura Leila descobre segredo de Magno e o detona Leila saberá que Magno matou Genilson, o irmão de Bettina O início de tudo será quando Magno pedir para que Leila se mude de sua casa Depois que a mulher já estiver com a saúde restabelecida Leila ficará arrasada e irá desabafar com Penha Que também estará passando por uma crise no casamento com Wesley Olhando para a amiga Leila fala Perdi o Magno de vez Começará ela E Penha fala Eu sei como dói Ou Wesley também saiu de casa Dirá ela E Leila fala Saiu? Mas você tinha me dito que vocês estavam ótimos Estranhará Leila E Penha fala É Eu achei que estava Meu casamento acabou E sabe de quem é a culpa Do Magno Dirá Penha E Leila fala Do Magno? Como assim? Penha Explicará que Wesley pediu o divórcio Para ficar com a policial Miriam De quem se aproximou por causa da investigação do crime de Magno Estranhando Leila pergunta Peraí Penha Que crime? Do que você está falando? Explicando Penha fala Ninguém sabe Mas foi o Magno Que matou o irmão Da Betina Tentando salvar Uma mulher De um estrupo Chocada Leila pergunta O Magno matou O irmão Da Betina? Perguntará Ela E Penha fala É exatamente isso Que você ouviu Leila O Magno matou O irmão Da Betina Leila pedirá Detalhes De como tudo aconteceu E Penha Contará tudo O que sabe Sobre a noite da morte De Jane Wilson Depois Penha Pedirá segredo Falando Eu estou te contando Essa história Porque bem ou mal Foi por causa disso Que o Wesley Voltou a ver A vagabunda Miriam Mas isso Mas isso tem que ficar De separá-lo De Betina Preso Magno Confessará O crime Bom pessoal Por enquanto é só Deixe o seu like Isso ajuda muito o canal Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau